O Butter Queen depois de refrigerado, eu preciso esperar ele ficar em temperatura ambiente pra depois bater ele? Sim, gente, o Butter Queen quando ele vai pra geladeira ou pro freezer, né, um dos dois, ele fica duro, igual pedra, tá? Porque ele é manteiga, quando você tira um tablet de manteiga da geladeira, como que ele tá? Ele tá duro, né? Então, eu preciso esperar esse Butter Queen amolecer, e aí o que que acontece? O Butter Queen, ele é, pelo menos os que eu ensino pra vocês, tá, gente? Pros meus alunos. O Butter Queen, ele é feito com uma base de ovos, ou de claras, ou de ovos inteiros, que a gente faz uma aeração desses ovos. Quando eu mando esse Butter Queen pra geladeira e tiro, os meus ovos estão inflados, aerados. Ah, ficou cremoso, vou espatular meu bolo. Ele vai ficar tudo cheio de buraco, parecendo uma cratera, porque o ovo tá aerado. Eu preciso bater esse Butter Queen de novo, pra ele voltar a consistência cremosa dele, pra eu espatular meu bolo. Eu posso bater isso na mão, ou eu posso bater isso na batedeira. Só que ele precisa tá cremoso. Cremoso, gente, não é... Ai, apertei e marcou meu dedo. Não, é creme. Meti a espatula dentro dele, a espatula afundou. Tá? Não é mole líquido, e não é duro. É cremoso, é um creminho, tá bom? E aí, quando ele chegar nessa textura, eu coloco na batedeira e bato com uma raquete pra tirar, ou então bato na mão mesmo com uma espátula. Ai, ficou em temperatura ambiente, vou bater. Gente, uma temperatura ambiente é uma temperatura aí de 19, 20 graus. Não vai tá mole, não vai tá cremoso, tá? E aí, quando a gente mora num lugar muito frio, a gente usa do artifício que a gente tem, que é o micro-ondas. Tá? Então eu pego lá meu pote de Butter Queen, coloco no micro-ondas, vou mexendo sempre pra ele não derreter, eu só quero que fique cremoso, não quero que derreta. Vou lá e bato ele na batedeira, tá? Seja bem cauteloso com o micro-ondas, porque o micro-ondas, às vezes, né, eu posso ter um micro-ondas menos potente, posso ter um micro-ondas mais potente. Eu não posso deixar nunca essa mistura completa se derreter. Ai, Bruna, mas um pedacinho derreteu e o outro pedacinho tem uma pelotinha de gelo. Não vamos criar pânico, né? Vou mexer, tá tudo meio mole, manda pra batedeira. Pra batedeira e bate, que vai ficar maravilhoso de novo.